Com relação a este veículo feito de prata, que foi recuperado pelo efetivo da Guarda da Seu Municipal, eu começo com o proprietário. O veículo este foi furtado em frente à sua residência na noite da última sexta-feira, o bairro Malakias Cardoso. Correto. O veículo se encontrava na frente da minha residência, por volta de entre 10 e 11 horas da noite. Quando eu fui olhar, o veículo já não se encontrava mais no mesmo canto, porém eu me obtia a chave do veículo na própria minha residência. E quando eu vi, foi a zoada do carro ligando, o carro dando partida, e a gente veio encontrar o carro nessas devidas situações aí. Na mesma noite, o senhor comunicou à Polícia Militar, veio à delegacia, prestou queixa, o pessoal começou a fazer diligências, mas só no final da tarde, início de noite, deste sábado, foi localizado. Correto. Fiz várias buscas com a Guarda, propriamente com a Polícia, mas aí não conseguimos obter êxito, e obtive êxito agora, já no finalzinho da tarde, a gente tentou localizar o carro nessas devidas circunstâncias. E com relação ao boletim de ocorrência, sim, foi feito ontem, né? Vim ontem aqui à delegacia, prestei a queixa do roubo, do furto do veículo, e está aí o carro nessas condições. Bom, amigo, um fato que chama a atenção e até meio que curioso, o senhor me relatava que estava, no momento, ouvindo uma reflexão na sua residência, quando justamente o pastor falou que o inimigo queria apenas tirar a sua atenção, foi no momento que o senhor ouviu o barulho do veículo dando partida. Exato. Na hora que o pastor falou que, enquanto você estiver fazendo as coisas do inimigo, ele não está se preocupando com você, até mesmo porque você está seguindo os caminhos dele, mas quando você procura se dirigir à palavra de Deus, você procura caminhar na palavra de Deus, as coisas começam a estreitar para você, e foi aí que o pastor disse, o inimigo, na verdade, ele quer tirar a sua atenção, foi quando ele deu partida no carro e saiu com o meu veículo. Mas tem um diabo para tirar, mas tem Deus para dar, né? Tem um diabo para tirar, mas temos Deus, temos temor a Ele, temos misericórdia, e uma coisa inusitante é que algo dentro de mim me impedia para me ter calma, né? Eu sentia que era Deus ali falando comigo, ele dizia, ter a calma que o carro vai aparecer, e o carro apareceu. Ele só não me falou que o carro vinha nessas condições, mas ele disse para mim que o carro ia aparecer, e o carro apareceu. O carro apareceu totalmente destruído, várias espécies tiradas, parabrisas e os ruídos quebrados. Sim, sem sombra de dúvida. Boa sorte. Obrigado, querido. O popular, proprietário deste veículo, Fiat Uno de Coprata, que foi furtado do bairro Malaquias Cardoso de Santa Cruz do Capo Baribe, recuperado pelo efetivo da Guarda Civil Municipal aqui de Santa Cruz do Capo Baribe, dois vagabundos tirados de circulação, e a gente conversa agora com o GCM Vital, que traz mais detalhes com relação à dinâmica desta ocorrência, como foi que aconteceu. Fomos informados pela Central de Monitoramento sobre um veículo que estaria sendo depenado ali próximo à favela do Papelão. Nos deslocamos até o local. Chegando ao local, foi constatada a veracidade dos fatos, onde esse veículo, que no momento não se encontrava com queixa, vale salientar isso aí, estava sem pneus, sem vidros, sem lanterna, estava bastante depredado. Encontramos o veículo lá no local e através das redes sociais conseguimos contactar o proprietário do veículo, que nos informou que tinha preenchado queixa desse veículo ontem mesmo à noite, mas não sabemos o porquê dele ainda não ter entrado no sistema. Então o proprietário veio até o local com uma prancha para poder tirar o veículo lá do local, visto que todas as peças do motor ainda estavam no veículo e coisa de grande valia. Quando estávamos fazendo o deslocamento até a delegacia, nós já tínhamos informação de outro carro que tinha sido roubado na semana passada, também furtado, na verdade, e a propriedade já tinha falado conosco também sobre esse veículo. Quando estávamos deslocando a delegacia, cruzamos por esse veículo, por coincidência, né? Ao consultar a placa, os meliantes ainda estavam andando no veículo com a mesma placa, tudo, então visualizamos o veículo, abordamos, eles ainda tentaram se evadir, nós conseguimos aí concluir a situação. Quando fomos revistar o veículo, encontramos várias peças do primeiro veículo referido dentro da mala do segundo veículo, né? Então, diante de todos esses fatos aí, conduzimos os dois veículos para a delegacia junto com os dois meliantes. O primeiro veículo localizado, o Fiat Uno de cor prata, totalmente já depenado, e o segundo veículo, o Fiat Uno também, de cor azul. Isso, isso mesmo. Eles tinham depredado um veículo, depenado ele tudo, para tirar as peças de um e colocar no outro. Esse outro também foi abordado ali, próximo à favela do Papelão também. Graças a Deus, aí tivemos êxito e conseguimos entregar aí dois bens aos seus proprietários. Esses dois vagabundos já com bronca na justiça? É, já estão com bronca na justiça. Também vale salientar que a Polícia Militar também esteve com a gente em toda a situação aí, né? Há informações se ele estava agindo sozinho, os dois, ou se na companhia de mais alguém? É, um deles informa que não tem nada a ver, mas a vítima reconheceu ele, disse que ele ficava rondando o ambiente e na noite anterior tinha visto ele olhando por cima do mudo da casa. O segundo, que foi pego dirigindo o carro, disse que comprou o carro e comprou todas as peças roubadas a um terceiro, né? Aí fica a critério da civil em vez de ter essa situação aí e ver se consegue prender esse terceiro elemento. Um bom trabalho do efetivo da Guarda Civil Municipal, em modo especial a equipe da Romu, recuperando esses dois veículos, entregando aos seus proprietários aqui na delegacia de polícia e dois vagabundos tirados de circulação. É, feito o que eu disse aí anteriormente, graças a Deus tivemos sorte, né? Nesse trabalho conjunto aí da Guarda Civil Municipal, a equipe da Romu, primeiramente, e a equipe do GAT e aí da Polícia Militar também, dando todo o apoio na situação. Um bom trabalho que tem sido realizado pelas forças de segurança aqui da cidade, guarda, Polícia Militar, Polícia Civil, mas é de fundamental importância. A gente sempre frisa aqui a participação da sociedade, tocando qualquer informação e atitude suspeita que possa ser repassado para as forças de segurança averiguar a situação. Caso não proceda, que bom, mas se proceder, são indivíduos tirados de circulação. Isso mesmo, Paulo. Nós, da segurança pública, nós não temos bola de cristal, né? Nós dependemos aí de informações da população. Muitas ocasiões a população fica com medo de entregar, mas fique tranquilo, o anonimato vai ser mantido aí, certo? E a gente depende dessas informações para continuar nosso excelente trabalho. Além do GCM Vital, o que mais nesta ocorrência? A equipe do GAT, da Polícia Militar, além do GCM Marcelo, do GCM Azevedo. Parabéns, trabalho, toda a guardação. Muito obrigado, atenção do senhor para com a imprensa. A gente quer agradecer a vocês por cobrir nosso trabalho. GCM Vital, conversando conosco, trazendo detalhes com relação a esta situação apresentada na noite do sábado na Delegacia de Polícia da Capital das Confecções. Reportagem, Paulo Viana.